Eu sou o Elárcio de Magini, sou a Defesa BoiNoOlete.com.br Estamos aqui, a Samba Novinha, no Leitão, do aniversário do Dr. Eduardo Mostra, Dr. Eduardo, o povo que é o nosso BoiNoOlete, do aniversário É, eu não nasceu Teve uma relação com você? Com o Marcos? A dele do Marcos não era Mas ele é o responsável pelo Sr. Dargui, sabe? Sim, ele é o responsável Responsável são todos vocês e todos os aniversários É verdade Os porcos já é difícil Os porcos, a salva com os porcos O Marcos, lá em casa saiu um franquinho O leite Tempo